A CIDADE NO BRASIL 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 Dentro da baliza, enfia-te dentro da baliza já, a campanha. Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Cala, Abdi! Não marcas, menhão, estas! Quase! Não, 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 não! Marcar, não! Marca, não! Para Cриca! Vara Crica! Para Crica, é para Crica! Aplausos 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 Eles estão a descer muito Parece que a bola tem picos Vai Marifone Força Real Aplausos Baló Calma pá, parece que a bola tem picos Estou cá acordado pá Parece que desaprende um turco que aprendes durante o ano Aplausos 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 Façam o jogo aqui do meio campo, façam o jogo e troquem a bola Uma bola Não, mas ele tem bocado razão, eles mandam as bolas Pai isto não é nada, para isso mais vale o bocado que eu estou Eles não olham para onde é que o colega está Simplesmente manda um pontapés na bola Aplausos Epá, se não se gajo para os próximos marcas a falta ou para o palhaço? Eu não percebo, é ele E é o Sr. Claude. Você fala inglês com eles? Para que eles possam entender? Você está muito mais cá em cima. Vai, vai, vai lá. Pega a palma aí, Mota. Não faz sempre a mesma coisa. Virem o jogo. Só vezes é mais nada. O Sr. Claude. Bora, bora. Vê onde tem os colegas. Vê onde tem o colegas. Fala, está cá! Vem ali a falta, senhor. Vem ali o Sr. Claude. Só a dizer que o que queres, pá. O Sr. Palhaço. Vem ali, Matias. Vem ali, Matias. Vem ali, em cima. Vem ali, Matias. Vem ali, vi, Matias. Calma, Matias. Calma, pá. Calma. Vem ali as faltas para casa. O que você fala aqui? Espanhol, francês e inglês? É, é tudo ao mesmo tempo. É, não é? Ele está ali um bocado misturado. É, é uma misturada. Por amor de Deus santo. Não estou na boa. Ah, tudo de onde está no torneio. Vamos dizer que era desta cabra. Está bem? Está, está já. Boa! Apetit! Ai, eu sou um boi em cima dele. Olha o nosso jornal. Boa! Caraca! É isso, é isso. É isso. Que horas está, pás? Que horas está, pás? O homem não conseguiu falar toda a língua. Ele fala espanhol, ele fala inglês ou fala... Diogo, duas vezes, Diogo. O homem está a ficar com cesse, cesse. Ó, malta! Ó, Diogo, olha as costas! Olha o 17! Olha o 17! Está desmarcado! Vocês têm que começar a ter mais atenção, pá. Não está a desmarcar. Eles estão a hora, tu atrás. Não fica ninguém à frente, sim. O que é que tu queres? Está ali um treinador. O que é que está ali um treinador a fazer? É só o pão na vir com eles. Matias, Matias, já! Nós temos três treinadores. Dá falta de um. Nós temos três, ok. Ah, então... Ah, não, ele é português. Pode-lhe chamar... Olha, pode-lhe chamar, é português. Pode-lhe chamar, Mr. Palhaço. Vai, mãe. Isso, está aqui em cima, pá. É, entrado este trago logo. Olha lá. Agora já não queres estar tão amarelo agora? Vim, vem, vem. Ei, qual que é a luta? Está com a luta, vira? Ó, volta, a querida, é lá para a frente. É isso. E aí, estão-se todos... Mas já estamos a... De perder não passamos, igual até a segunda parte. A moto, só a moto, só a moto. Vamos embora por cima deles. Ó, Diogo. Vamos embora. Está perdido, Marrega, Real. Acredita. Bora. Onde é a corda? Pessoal, rematar mais à baliza. Rematar mais à baliza. Bora, meu. Acredita, Real. Perder por uma, por mais ou por uma coisa. Só conta a vitória. Vai lá. Bate. Bora. Pronto, veste. Estás a ver ali. Tu também só tens os olhos para o lado. Diz que foi dos dois lados. Vem cá. Tens que olhar para os dois lados. Jogadores sozinhos. Olhar aqui. Está bem, mas ele não pode estar... Só um. Mas ele aqui, pronto. Está longe. Olha aí. Olha lá. E aqueles pobres do Gonçalo. Vem, Pedro. Vai, Real. Que triste. Houve um na barra. Tanto, João. Todos o tempo. Vamos cantar. Rio, Alô, Lê. 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 Rio, Alô. É igualizando o mesmo, como é a bocada. Olha, o 17 está desmarcado. é igualizando o mesmo que a gente tem tira. Exatamente, vim lá. Vim lá. Tom, voce de novo. Voce de novo. Vim lá. Agora, agora. Tom, voce de novo. Isso! Vai, vai, Jesus! Tem medo da bola? Olha lá, então! E o que não deixas passar? Faça um berrinho também, isso! Foda-se! Mas eles têm pernas de cristal, ou quê? Eles já vão tanto para se para o chão. E tu marcas logo falta, pá! Mas eles têm pernas de cristal, ou quê? Não se pode partir! Ai, eu fiquei dando... Ai, eu vou Luísa Massa! Sai, sai, sai! Tira aí a bola! Tira aí a bola, pá! Vai, Arturo! Bora, bora! Eu acho que isso não pode ter deus. Eu não vou ter deus. Eu vou ter deus. Você não pode ficar atrás. É, não! Eu não vou ter deus. Não vou ter deus. Não vou ter deus. Vem, vim. Vem. Boa! Garra, Garçalo! Vem, pá! Subam, pá! Eu não vou ter deus cair de baixo, mano! Sobe! Suba, sobe! Estão a ajustar, pois os milhos estão a não me encarar por aqui. Arturo! Vai! Este aí aqui não fazem jogo? Vai, vai, cá em cima dele. Arturo! Cá em cima dele! Arranca-lhe uma pata! Vai, curto. O Jair troca a bola, 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 está a entrar para o Jair. Está aqui, parece que é tudo novo. Fala! 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 Vá, 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 Gabiél, força! Chuta! Volta! Volta! Ok! Não use, pá! Vai, Vá, Vá! Vá, 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 Vá! Por cima deles! Não é mal, isto também está acabado! Vá, Vá, Vá! Vá, Vá! Acredita, Vá, Vá! Joguei com calma! Empate está! Empate chega! Não falta muito tempo! Vá, menino! Eu mandei uma mensagem à Luísa, que ao contrário, a dizer que estamos empatados, depois se empatados, estamos empatados, não é? Falta! Ele também se atirou! Eu também te vou mandar. Ah, eu já te empatou no intervalo, porque pronto, só que tu és do empate, é que me sou o topo. Mas bem real, acredito, miúdos! Atualiza-se! Atualiza-se! Veja também! O cupo de cá, onde é que está o cupo? Ok, o que já atualizou no... Estou-me a mandar à Luísa que ela disse-me assim, hoje estive a avisar toda a gente, hoje estás em querer que tu... Só agora é que me lembrei, já me faz a meter. Vamos lá! Vou andar um bocadinho. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vira aí! Tira! 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 Nossa! É nossa! Vai aliás, Felizes! Vá, Gonçalva! Calma! Não gosto! Quer as águas? Está muito calor! Eu ia-te mandar para dentro. Hoje tem, acho que hoje tem ali. Hoje tem, menos mal. Deve ser consoante a hora. Calma, calma, calma. Vamos ir para trás. É preciso agora ter calma. Escape-te. Vai-te-te. Já saiu. Vai lá para o meio. Lá para o meio. Oh, Mr. Cláudio. Isso é alto. Vai para o meio. Alguém vai buscar. Metenário. Isso. Vai, Pedro. Faz um golo hoje. Ontem é marcar. Corta. Até o Diogo. Não dá fácil. Vai, vai. É isso. Vai, vai. Oh, Diogo. Estás a dormir. Não dá fácil. Queres para o protetor? Não, não. Os nervos. Põe-lhe o casaco. Estou a ver. Estou a ver. Aí, a mãe, está-lhe com o casaco. Não, não põe a canção. Posta. Não, não. Isso é fácil. O que é que foi agora, pã? Foi na bola, pã. Olha, Gabi. Gabi. Tira. Tira. Tira a bola. Com calma. Derreta. Derreta. Fala, Pedro. Vai, meu tio. Calma, pã. Calma, pã, calma. Troque a bola. Troque a bola. Troque a bola. Abra aqui. Calma. Passa a bola. Passa a bola. Não foi a mão. Agora não foi, não. É básica. Não é de seguir, porque a bola ficou em nós. Não se joguem com os pés. A gente soubesse jogar bolas altas, não saberes? Isso, pega-se a bola! Abre! Isso! Vai ali! Para! Para! Não! Era bem, era bem! Calma, adiós! Calma! 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 Eu tenho a bola! Depende! Eu tenho a bola e que fãs! A gente sabe espanhol! Dá Gabi, dá! Eu entendo despanter Baumara! Começa-ライ! Isso! Ele se envia senão torcer bolas! Eu não tenho fã de pãa... As galeraは... Eles acessam... Eu tenho fã de pães! Vai, vai! A vitória agora, pá! A bola acredita real! A bola acredita, pá! Não tenham medo de ter a bola, pá! A bola para o meio! Se fosse agora, dizia-te já que não conseguia. Ia ser difícil. Leva, cuco! Bora, cuco! Até já! Pode matar, pá! Tira-lhe! Isso! Pá, não interessa como tiras, não lhe faz todas as patas. Calma, Petit, calma! Ô, Petit, bola no chão, pá! Vocês não sabem jogar bolas altas, meu! Leva! Leva, Petit! Leva! Sobra, sobra! Vem! Ah, bravo, Pedro! Vem! 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 Para se o Messi, pá! Vem! Deve-me matar mais à boliza, menino! Para se o Messi! Mete-me mais para dentro! Mente mais para dentro. Baixem as bolas! Para o chão! Chão, chão! Bola no chão! Passe-se, deixe-o virar! Aquele ia... Aquele ia à perna! Isso! Trocá a bola! Abre ou tal! Abre! Bem! Ouça, mas não viste agora! Não deixe a pesada! Não deixe a pesada! Não deixe a pesada! Não deixe a pesada! Precisamos de brincar, ok? Ai, isso, Diogo! Não, 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 não! Não, não, não! Aquilo não é canto! Aquilo dos cantos agora são de lançamento! Abre! Estás mais alto! Tu és o melhor caminho! Não mete nada dentro! Mete-o de fora! Aquilo não quer mais golos! Não quer empatar chega! Isto é com Portugal! Empatar chega! Boa! Tira aí a bola! Tira! 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 Pera! Em cima dele! Sempre em cima dele! Vem! Vem! Em cima deles! Vem! 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 Não deixe a pesada! Palma! Diogo! Boa! 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 Vai! Então vá! É que segue segue! Vai! Vai! Bate! 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 É bem! É assim mesmo tem que jogar, amigos! É mesmo assim! É assim mesmo! É bem! É tu cara boa, Gonçalo! Vem jogar, Gonçalo! É da bola! É para estar sempre no campo dele! Eu já percebi a ideia! Por mais tempo estivemos no campo deles... Exatamente! Vem, Pedro! Está bem! Exatamente! Tirá-la dali! Vem, Guero! Ui! Devolve! Vem, Pedro! Vem! 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 Calma, Gabi! Calma, Gabi! Calma, Gabi! Passa, Gabi! Passa! Olha na linha, Gabi! Não caiu, pai! Não caiu! Vai, Gabi, vai! Parabéns! Parabéns! Está bem, Gabi? A gente é esportuguês. Não, não, não! É falta! Epa! Senhor, não te esqueças sempre do Senhor! Vamos! Vai para a tua posição! Vai, Botinha! São malzinhos! São malzinhos! Vai, Real! Vai! Boa! Ele nem se mexeu! Não, mas 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 nem se mexeu! E, opa! Amigo! Por amor de Deus, queixas de Deus! Dizia-me-lhe, mas foi-te por fãs e trouvam-te o Diogo! E este não é para que o rei agora de me farmos dentro! E ele continua! Não, mas nem se mexeu! Não, mas nem se mexeu! Não é para que mais! Vamos! Muita-me-lhe, Gabriel! Tira-me, Gabriel! Tira-me a Trigo! Vai lá, Trigo! Tira-me-lhe! Tira-me, Gabriel! Tira-me, Gabriel! Já viram? E ouvem-se todos aqui porque todos não são a querida opinião. Olhem os desmarcados! Até mas vocês estão marcados todos o mesmo? Isto não dá resultado. Vai Real! Vai Marafona! Vai Marafona! Vcbbti! Bora Marafona! Vai Marafona! Vcbbti! Vcbbti! Vai Marafona! Vcbbti! Vcbbti! Jogaae Marafona! Joga aí! Qual o jogo é mais fácil, basicamente, para sem valor da futebol? Está bom, está a ouvir o local, então temos que tentar fazer o centro. Me traga um salão, então! Pô! Grande Marafona! Grande Marafona! Estou-me a controlar bem, não estou? Não! Não, é que eu estou a piso aqui por baixo da câmera do... É sério, é um bocado de ter-me aqui uma à geneira, que ele vai ter que ir lá... Ainda bem que diga as minhas baixinhas. O que é que foi? What? 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 Falta! Ele viu ali uma falta. Luchão ou agarrão? Já viu! Por sempre! Solte! 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 Isso! Ainda falta o país para mais seguintes! Vem! Bora! Vem! É agora! 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 O real é o nosso grande amor! Está lá dentro! Ah, pobre! Está ali a entrar. Calhar! Idiota! Vamos pegar o miúdo! É que fiz isso! É que fiz isso, pá! Corra, dê-lhe uma conversada! Não vá estar no miúdo, pá! Não nos deem cabo do marafona! Não temos outro! É bom dizer isso, pá! Deixa eu estar. Está cansado. Já não sabia que não chegava lá e não foi lá na cabeça do miúdo. Não sei, pá! Não fosse o mal ao marafona! Só temos isto! Hã? Isto é fixe! Mas tem que ser assim, ô, mãe! Ó, Cuco! Ó, Cuco! Vá lá, pá! Ó, Cuco! Quanto tempo? Vai cinco. Se nós empatarmos, passamos, não? Vê? Que eu não pus logo que mal começou. Lembrei aqui um bocado. Sei que eu estava a dar uns dois minutos de... Ref, você tem que nos dê quatro minutos, ao menos! Vê? 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 Ah, Diogo! Em cima não deixa passar? Adianta-me! Vê? Vê. Vê. Pé da bola, logo a Mança. Pé da bola! Vai, vai... Já passou! Certo. Fica lá com a bola em cima, pá. Não! A gente quer a bola deste lado daqui. Epite, pede a bola! A gente só quer a bola deste lado. Vai, vai! Isso, Tiogo! Não, para este lado, pá! Puti, pede a bola, puti! Já saiu! Vai, está bem, Gonçal! Está bem, Ti! Concentração! 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 Vai! Vai, não virem! Vai, tem medo! Vai, Gabi! Vai em cima! Vai! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! É muito fácil! Vamos aprender, o quê? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha, Henrique! Mostrarem-lhes como é que é! Quem é que manda? Olha, Henrique! Vamos lá! É agora! É agora! É agora! É agora! É agora! Ô, Mota! Em cima desse, Mota! Ô, Diogo! Não destraias! 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 Agora já vos dou os 4 minutos! Vou-as-me passar! Dois, três minutos! Está bem! Passas isso, Nuno! Não percebe nada disso! Estou-nos como sempre a experiência! Estás a ganhar, Alunos! Não! Está bom! Vá para fone! Vá, Gabi! É tudo, vamos lá! É pá, não sei que podem, mas vocês trabalham-se os outros, pá! Vem! Vem! Não desiste! Vais à Almoda, vais à Almoda! Apoio! Vem! Vem aqui! Vem aqui! É agora, é agora! É agora, é o golo! Vai Matinha, mete-a lá dentro! Bicicleta! Vem aqui! Não dá ninguém ali! Vem aqui! 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 Então, mas o que é que se passa? Vem aqui! 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 Vem! Vem aqui! Vem aqui! E o dois minutos? Vai, Henrique! Vai, Henrique! Vai, Henrique! O que é que foi expulso Lucas? O que é que foi expulso? O que é que ele tem? Vai para ali a chamar no motor. Como eu estava no chão deitado, ele me mandou parar o jogo. Devia ter me mandado parar o jogo ao carinho, com o nosso almo deitado magoado. Eu pensei que ele também perguntou. Leva, Miguel, leva! Ô Miguel, tens medo de ter a bola no pé. Ô Miguel, finta-te. Finta-te, tens medo. Terribula. Par-se-pernas. O que interessa é que marquem. Chute! O Miguel estava a deitado. E o chão continuou. Não sei o que aconteceu. Por isso é que ele está a sentar com a minha com razão. Quem sente perdeu o que acontece. A gente já está sentado amanhã. Paulo. Estamos amanhã, mas é para a prata. Agora já vai ter que cantar, então. Não era. É. Era bom. É. 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 Não, não é Jay, é play, play! Não, não está ninguém, não está ninguém. Oh Miguel! Eles não matam, mas... Sim, mas chutem a baliza! Entrar em troço não faz mal. Olha o morto, olha o morto! Chuta esta merda, deixa-os estar! Os senhores apanharam os gols, mas não tem que ser. Miguel, calma! Olha os luzes, olha os luzes! Isso! Aprenda que é ir, mas não te acontece nada. Subam! É estúpido! 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 Olha, para casa ouvi-lhe! O mito amado no céu, filhaço! Rodrigo! 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 Tiоду! Bom, brávrajão! Pois é, a figura é trazado. Isidir Falunha. Aplausos! Obrigado. 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 Obrigado.